O meu irmão tá no hospital O ratinho morreu Sim, o ratinho do meu irmão se foi E ele ficou muito triste Até o enterro ele mesmo que quis fazer E ele não queria mais sair do quarto Vamos brincar? E eu tô começando a achar que meu irmão tá entrando em depressão Eu nunca mais Eu quero um animal Ele parou até de se alimentar E eu só quero meu irmão de volta Então eu resolvi fazer uma coisa Eu vou adotar um ratinho novo pra ele Se você acha que eu devo fazer isso, deixa seu like e se inscreve no canal E até o final